A Prefeitura de Montenegro realizou durante todo o dia de ontem o terceiro encontro regional de turismo em desenvolvimento. Um dos objetivos foi de fortalecer e desenvolver o potencial turístico da região do Vale do Caí. É um momento de interação, da gente ouvir o que essas pessoas que são especialistas na área, que já estão há muito tempo trabalhando e fazendo turismo, tem para nos ensinar e ideias surgem a partir de outras ideias. Então a gente vai ouvir a ideia deles e a partir desse intercâmbio ver o que pode surgir de legal para a nossa região. E eu acredito que daqui 20, 30 anos esse nome não precisa mudar porque ele sempre deve estar em desenvolvimento. Mesmo na Serra Gaúcha, que é o lugar que a gente tem mais, neste aspecto mais desenvolvido, eles têm que estar sempre buscando inovar, porque senão as pessoas enjoam também, né? A gente tem que estar sempre trazendo novidades. O evento que aconteceu no Teatro Terezinha Petricardona contou com a participação de profissionais de outras regiões do Rio Grande do Sul que apresentaram os exemplos de desenvolvimento do turismo nas suas cidades. O secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Nova Petrópolis, por exemplo, apresentou o modelo adotado pelo município da Serra Gaúcha para conquistar o turista e fomentar a economia local. Nós temos trabalhado bastante a questão germânica, a questão da cultura, da tradição, do legado de um povo. E esse é o nosso diferencial que a gente tenta mostrar. A gente sabe que está próximo a Gramado, a Canela, que tem muitas atividades na área do turismo. E nós temos mostrado algo diferente, que é justamente a essência da nossa cultura. E nós, ao longo do ano, nos diversos eventos que a gente trabalha, que a gente oferece à comunidade e também a todos que nos visitam, a gente tem trabalhado essa temática da cultura, da tradição, do povo germânico, tudo o que eles trouxeram através do canto, da dança, da música. O encontro também foi uma oportunidade para a troca de experiências e a discussão de alternativas para se pensar o turismo e a economia gerada por ele dentro dos municípios da região. De acordo com o Abdom Barreto Filho, diretor de turismo da Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Lazer do Governo do Estado, é importante envolver toda a comunidade na fomentação do turismo para a geração de uma economia sustentável para os municípios do Rio Grande do Sul. Quando o turismo é bem preparado, ele envolve também a comunidade, porque tudo o que você fizer para receber um visitante, quando o visitante retorna para a sua casa, os benefícios ficam na sociedade. É claro que é um trabalho que envolve parceria pública e privada, envolve a comunidade e, de alguma forma, essa é uma tendência mundial. Quer dizer, não é um trabalho simplesmente fácil, nem de vontade de uma pessoa. Isso envolve toda a comunidade, envolve todos os setores que têm interesse em desenvolver a sua região.